Foi encontrado na região, foi encontrado na tarde deste domingo, na região do Vale do Jequitionha, em Itinga, um corpo que pode ser o da idosa de 85 anos morta na comunidade Lagoa do Engenho, na divisa dos municípios de Francisco Badaró e Virgem da Lapa, no Vale do Jequitionha. Segundo as investigações, a dona Ana Soares Lemes de Souza foi morta no último dia 15 de janeiro, ao retornar para casa. O corpo dela foi jogado no rio Araçuaí. Um homem de 45 anos, que era vizinho da idosa, confessou o crime à polícia e está preso. O corpo foi encontrado por pescadores que acionaram a polícia militar. Um parente da dona Ana esteve no local e acredita ser o mesmo corpo da idosa, que foi encaminhado para o IML de Almenara. Devido ao estado de decomposição, estado avançado de decomposição, será feito o exame de DNA para saber se realmente é o corpo da dona Ana.